Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Estou aqui com este look de presente, veio lá do Rio Grande do Norte de Natal, estou muito feliz, amei. Gente, é o seguinte, se você for novo por aqui, se inscreve no meu canal, é totalmente gratuito. Deixe um comentário aqui deste vídeo e compartilhe este vídeo com todo mundo, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E espero que vocês tenham gostado da minha make. Eu estou bem blogueirinha. Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje que eu trago para vocês é uma tag. Eu vou responder esta tag aqui, 5 perguntinhas. E vou tag algumas meninas, certo? Então, a primeira pergunta é assim, o que pode acabar com um relacionamento? O que pode acabar com um relacionamento? A minha opinião é mentiras, é mentira, porque mentira é traição, né? Então, é mentiras, é infidelidade, falta de respeito. Tem pessoas assim, que não sabem o que é respeito. Então, respeito. Respeito é muito bom. Respeito é muito bom. Então, as meninas aí vão responder com suas palavras. E eu vou deixar aqui, na descrição aqui embaixo, o link de cada uma delas. Das pessoas que eu quero que respondesse, tá, pegue. Gente, a segunda, a segunda perguntinha é... Internet pode acabar com um relacionamento? Pode. Para mim, na minha opinião, pode. E como pode, gente? Se não tiver cuidado, até por causa de um número, a gente pode falar com uma pessoa errada. E pode falar até o que não deve. Então, pode acabar assim. Gente, olha. Meu cabelo que estava enorme e já não está mais. Gente, vamos ao que interessa. A terceira perguntinha é... Há só verdade na internet? Não. Há mentira também. Há pessoas bacanas. Há pessoas ruins. Pessoas infiéis. Há de tudo um pouco. Há de tudo um pouco. Pessoas que elogiam. Pessoas que criticam. Então, as pessoas que criticam, ó... Passa pra lá. Vai passando, vai passando. A quarta... Quarta perguntinha, gente. É... Um casal pode ter contato com o celular da parceira ou do parceiro? Na minha opinião, sim. Porque quem não deve, não teme. Então, na minha opinião, sim. Eu sei que é uma coisa íntima. Uma coisa particular. Mas... Que tem que ter... Tem que ter contato, sim. Por quê? Né? A quinta e a última pergunta dessa tag é... Você só adquire pessoas boas na internet, gente. É quase que nem a outra perguntinha aqui. Não, pessoa... Não, é o seguinte... Não, é o seguinte. A gente, pronto. A gente faz muita amizade. A gente conhece muitas pessoas. Finda conhecendo pessoalmente também. E... E é tão maravilhoso assim... Você conhece pessoas... De todo tipo... Você fica conhecendo... Você fica conhecendo... As pessoas... Quem elas são... As pessoas verdadeiras... As pessoas verdadeiras... As pessoas que não são... As pessoas caloteiras... É, gente. Pois é. Então... Essas foram as minhas respostinhas. Eu vou taguear aqui... A Camila... Camila Chales... Que ela é brasileira... Mas ela mora na Espanha. A outra que vai ser... Tagueada vai ser... A minha amiga... Márcia... Que também é minha amiga. A Camila também é minha amiga. São muitas amigas. Mas eu vou escolher algumas. Porque são muitas, gente. A... A Márcia... Que é do canal... O nome do canal dela é... Mundo Ars de Vlogs. A outra pessoa vai ser... Que ela mora em Aracaju, gente. A Márcia. A outra pessoa... Que vai responder essa tagzinha... Vai ser a Elane Maia... Do canal Lar da Elane Maia... Que mora no... No Maranhão. E... A outra vai ser... A outra pessoa... Que vai ser... Que vai... Que eu quero que responda essa tagzinha... Vai ser a Samara... Do canal Samara Moraes. Que ela é brasileira também. E ela mora nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então... É o seguinte... Eu quero, menina, que vocês respondam essa tagzinha. Tá bom? E é isso aí. Eu quero mandar um beijo pra todos vocês. Do fundo do meu coração. Espero que vocês tenham gostado. E se quiser a parte 2... Deixa aí embaixo. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. E fui.